e é tornando com o nosso game vamos aqui agora criar e as bandeiras tá então vá vou colocar aqui in it tá vamos colocar flag flag é bandeira tá vou começar como o valor de true o game over vamos colocar game over vai ser o valor falso começar com false vamos colocar aqui a flag tá então vamos por que flag um vamos aqui passar um valor de um é vamos passar aqui também flag dois então vá flag dois vai receber o valor de um também vamos aqui desenhar ela agora então é vá geral assim tá pessoal draw mais a flag aqui é maiúscula ali o f vai começar como true tá que é mais aqui vamos aqui vamos agora registrar é o evento das nossas teclas tá então vou colocar aqui document.add o que é vem deste jeito e eu vou colocar aqui lista né vou passar aqui como parâmetro que a gente tem que pôr aqui temos que pôr o nosso que dão o que há tá então entre aspas eu vou colocar aqui o que dão primeiro tá saio das aspas vírgula vírgula e agora eu vou colocar aqui que dão rendo ele vou aqui só pega o que ele que ele escreveu ali e só aqui adicionar rendo desse jeito tá só que aqui eu vou dar um espaço aqui e aqui eu vou colocar também também o que aqui só que o d de dão vou por maiúsculo também pra gente ficar fácil aqui pra diferenciar aqui tá vou aqui da vírgula e vou passar pra eles aqui o valor de vols tá mesmo aqui vou fazer com o que a então contra o c contra o v então aqui continua só que aqui não é que não é que dão e sim que a certo vou deixar minúsculo mesmo colocar só aqui então que ap vai ser igual aqui o que vou por aqui op com o ali maiúsculo p minúsculo então que ap renda é vou continuar aqui com falso então tá legal aí vou dar espaço aqui e vou declarar mais uma variável aqui vou colocar para ver vai receber aqui sate ponto o que vector ponto e vírgula vou dar um contra o c contra o v e contra o v aqui eu vou colocar este aqui v só que aqui eu vou colocar maiúsculo aqui eu vou colocar c maiúsculo e aqui eu vou colocar b maiúsculo aqui continua só que aqui vai ser círculo que é círculo tá então sai com e aqui eu quero box legal aí pra terminar vou copiar aqui contra o c aqui abaixo vou dar espaço contra o v e aqui vai aqui vai ser variável círculo e aqui variável box vamos aqui aproveitar para terminar e vamos é aí já inicializar nossas imagens então vá vou colocar aqui o home player vão por aqui então home player é vai receber aqui então já estamos bem adiantado aí eu vou terminar esse vídeo e volto com outro um abraço tchau tchau tchau